Seguimos com a informação aqui no SBT Meio Dia, porque agora a gente vai falar do alimento que está sendo oferecido, entregue para os estudantes que estão em casa agora na pandemia. É sim, Fernando, né? É um recurso importante para esses alunos que não estão indo às escolas, mas que precisam sim dessa alimentação. Já tem escola distribuindo esses kits. As datas e os locais de entrega dos kits podem ser conferidos no site que você pode ter acesso ao direcionar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que aparece na sua tela. Ali já tem então esses horários, todo esse cronograma para que você tenha acesso a esses alimentos se você for uma dessas famílias beneficiadas que tem um aluno em casa que esteja estudando na rede municipal. Para fazer a retirada, os pais e responsáveis devem levar sempre a carteirinha do estudante ou acessar o aplicativo Estudante Online. Caso as famílias ainda não tenham feito o cadastro, a escola vai também disponibilizar o número de matrícula e solicitar a assinatura do familiar para que você tenha sim esse acesso. Em caso de dúvidas, você também pode ligar no número 0800-644-7890, 0800-644-7890 ou entrar entre meio-dia e meio-dia até as sete da noite, você pode procurar então esse serviço de segunda a sexta-feira. O QR Code na tela para você, só apontar a câmera do seu celular, vai direto para esse cronograma e se tiver dúvidas ainda assim com alguma documentação, pode ligar então no 0800-644-7890. É de graça a alimentação que está sendo entregue para os estudantes que neste momento não estão recebendo a merenda escolar. A gente sabe que para muitas famílias, para muitas crianças, adolescentes, esta é uma das poucas alimentações ou refeições por dia.